Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E o Bruno Magre, namorado da Vitube, comenta sobre a sua namorada não ter sido indicada pelo líder. Ele disse que tem gente que não acredita em Deus, mas só pode ser Deus nisso. Quando Deus não quer, não adianta todo mundo falar que não vai acontecer, não era a hora dela. Bruno ficou muito feliz e quase que não acreditou que Gilberto não indicou a sua namorada. Tudo estava indicando que Gilberto ia indicar sim a Vitube. Inclusive ontem ele falou que a Vitube tinha cara de vilã. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra você que está assistindo, deixar o joinha e se inscrever no canal. Vamos assistir o vídeo? Não precisa fazer isso. Oh, juro. Pode ser gente que não acredita em Deus, mas só pode ser Deus nisso. Quando Deus não quer, não adianta todo mundo falar que não vai acontecer, mano. Não era pra sair agora, não era a hora dela. Não acabou a votação ainda, mas acredita que ela não vá porque a casa não vota muito nela. Quer dizer, nunca votou, né?